Fala galera que curte o canal do Tio Alex, beleza? Agradeço as orações de todos, estou muito feliz por vocês comentarem Tio, não para o canal, na verdade eu não vou parar o canal, é uma missão que eu tenho Mas eu dei uma pausa, eu precisava resolver algumas coisas, graças a Deus, Deus está me abençoando muito Obrigado pelas orações de vocês, e é isso, o canal continua e hoje vamos lá Domingo de tarde, bom demais para gravar, aquele dia de folga, de descansar, de falar com Deus A igreja, cada um tem a sua fé, demonstra a sua fé, mas devemos sempre agradecer a Deus por tudo que ele faz em nossas vidas Então vamos lá, hoje Deus salve o rei, a canção muito pedida, muito bonita, muito solicitada Na flauta doce fica linda, e claro, eu dei aquela trabalhada para ela ficar bem fácil Para todo mundo que consegui tocar, olha bom, tanto tempo que eu não faço vídeo, estou até me enrolando aqui Então vamos lá, vou deixar as notinhas na descrição e aí na tela para você, beleza? Vamos lá, vou ficar de ladinho para você acompanhar o tio Alex Não, deixa eu dizer, deixa eu falar um pouquinhofinho Amém. 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 Beleza? Canção muito bonita. Uma canção que remete aí a realeza, né? Aos tempos monárquicos, né? Uma canção muito bonita, medieval, tá bom? Então é isso. Treine aí, pegue a sua flautinha, dá o seu joinha, compartilhe com os amigos. Vamos chegar em 10 mil inscritos. Meu segundo canal já está batendo quase 25 mil. Se você ainda não se inscreveu, vai aí nos canais parceiros. Flautitando Easy, Raquel, ó. Beijão, estou com muita saudade de a gente gravar junto. E vamos lá, tem muita coisa legal para a gente fazer. Grande beijo do seu Alex. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Fui!